Tudo gostoso no cantinho, né gente? Dá uma olhada. Cantinho do sorvete fica aqui em Piracicaba, na Rua Natividade da Serra, no número 92, Santa Terezinha. Entrega pra toda a cidade. Olha que lindo isso, Maria! Ai, que gostoso! Delícia demais! Batatinha com cheddar, catupiry e bacon. Olha que gostoso, gente! Hum, delícia demais! Que delícia, quero provar! Vamos começar pela sobremesa, Neto? Mandaram um marmitão aqui também, viu? Deixa eu ver a sobremesa. Dá uma olhada, ó, que linda esse aqui, Neto. Do jeitinho que você gosta, hein? Do jeitinho que eu gosto. Gente, olha essa marmita, marmita de açaí. Ó, quanta coisa! Olha quanta coisa, gente! Vamos provar? Delícia demais, marmita de açaí. E ó, mandaram com banana e leite em pó. Você pode pedir, gente, você pede e entrega pra toda a cidade desse cabo, ó. Hum, delícia demais! Pede lá, manda um WhatsApp pra eles. 981-945-367. Você pede aí o cardápio lá do cantinho do sorvete, eles te mandam tudo que eles têm lá de opção, tanto de doce como de salgado. Uma delícia. Mas ó, essa marmita aí, gente, olha o tamanho da marmita, Neto, ó. Olha aqui, ó, olha a quantidade, gente. É um marmitão mesmo, é uma refeição aqui. E também você pode pedir a batatinha. A batatinha tá delícia, hein, Neto? Olha só, batata vem essa porção aí. E aí você pode pedir já tanto a porção salgada como o doce. É, porque daí você já faz a refeição completa. Então manda lá o WhatsApp do delivery do cantinho do sorvete, 981-945-367. Eles estão lá na rua Natividade da Serra, número 92, no bairro Santa Terezinha, viu? Aproveita, peça essa marmita aqui de açaí, ó que beleza. Eles atendem, gente, até às 11h30 entregando delivery, tá? Então você pode pedir de quarta a domingo, tá? Entregando aí delivery pra você. Essa batata tá muito boa, Mar. Quiser conhecer, eles estão lá em Santa Terezinha, tá? Anota o WhatsApp deles, eles mandam aí na sua casa, viu? Então você pode já anotar, escreve aí, né, cantinho do sorvete e peça o seu delícia de sorvete. Olha, tem os potes de sorvete, né, de açaí também. Delicioso. Tem muito, olha que bonito esse aí. Olha o kitzinho de hambúrguer, churros. Churros, delícia demais. Muito bom, cantinho do sorvete, 981-945-367.